Vem papai, vem pra cá, vem, meu bravinho, chega papai Traz, Joey, traz, é brabo, não gosta de dar as corras não, quer brincar, mas não quer dar, tá vendo? Dá, Joey, Joey, Joey Fica me chamando pra brincar, quando eu venho brincar, fica assim Olha a patinha, olha a patinha de papai Vem Joey, vem Vem Joey, vem Vem papai, vem papai Vem papai Traz, Joey 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 Eu vou pegar, viu Ei 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 Que é isso? Ei, 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 ei Que coisa linda Chega Olha o meu ossinho Bora, Joey, bora Chega, pai, chega Chega Chega, Joey, chega Ele se vira Meu bichinho só tem resistência pra dar as coisas Mas se eu não brincar com ele, ele fica triste Ele vem, quer que eu pegue dele pra ele ficar brincando Joey, bora Deitou, meu bichão Meu peladão Deitou, meu bichinho só tem resistência pra dar as coisas Deitou, meu bichinho só tem resistência pra dar as coisas